Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo Garantir e ter guardar as esperanças Ando em paraísos, descaminho os precipícios Ao teu lado vejo que ainda sou uma criança Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Quando vem a tona, todo amor que está por dentro Clamo por teu nome, transmissão de pensamento Longe a tua casa, vejo a luz do quarto acesa Não tem nada que não base, que segure essa represa Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Olho na janela em minha frente E junto com a chuva, choro a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Você é minha luz, o meu céu, o meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos e você vai ver Refletidos neles, nossos momentos lindos Vale a pena crer nesse grande amor Quero ouvir todo mundo! Chora peito, e aí? Chora peito, porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito, me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Mas também pra que me avisar Se não ia doer menos do que está Doendo agora Se promessas feitas no calor De uma cama Pode até valer pra sempre Eu sou Ali naquela hora Mas me deixe aqui com minha dor E não fique procurando lágrimas No meu olhar Sou bastante homem pra chorar Pode apostar que se você partir Eu vou viver só pra te dar motivos 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 pra voltar pra mim Eu vou viver só pra te dar motivos Não vou viver só pra te dar motivos Uh, 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 uh